O que é o Pagão? Nós amamos o espetáculo, essa mistura de teatro e musical ficou assim, mágico, ficou perfeito. Muito importante a apresentação, a maneira com que foi engajado o tema do bullying, porque é um dos maiores problemas que nós professores enfrentamos com os alunos, para passar para eles uma informação a respeito do que é o bullying. Por que não? Tu vai querer me encarar, hein? Então faz o piquenete, piquenete. Olha a mãozinha. Eu acho muito interessante, porque o bullying é sim um assunto que tem que ser muito falado. Eu acho muito importante falar sobre o bullying, porque várias pessoas cometem isso. E muitas vezes, um bullying, ele pode ser a causa, ou até mesmo o fator, do aluno vir a ter problemas psicológicos. O que é biscoito? É um assunto bem interessante para ser abordado com os nossos alunos. E foi uma maneira invisitada, diferente, que chamou a atenção, embora eles sejam agitados, mas eles conseguiram se fixar no que estava sendo falado. E acredito que todos tenham gostado, até pela forma com que se expressaram durante o teatro, no final. Então a gente percebeu que eles perceberam o recado que precisava ser passado. É muito legal mostrar esse assunto, o bullying, de uma forma de humor, de uma forma que chame a atenção dos jovens. Da parte que fala Henrique, eu adorei. Dá pela noite de filme, hein? Que chame Henrique! Que chame Henrique! Eu amei. Tanto que na hora lá do Henrique, como professora torci, e fiquei muito contente, né, do aluno ter sido contemplado. E eu tenho certeza que esse dia para ele vai ser inesquecível. Ai Henrique! Um livro e uma camisa. Que vocês sejam muito bem recebidos, que tenham sucesso, que o que vocês estão se propusendo a fazer venha a dar resultado, né, positivos. E que seja de uma vez por todas, estirpado, né, esse problema que é o bullying nas nossas instituições escolares. Marcelo, seu nome! A gente precisa enfatizar também, né, essa questão do incentivo, né, que a Cenebra proporciona aos grupos teatrais. Isso é muito importante, porque é importante para os grupos de teatro e importante para as escolas que recebem os espetáculos. Foi excelente essa escola de Parabéns. 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 Obrigado.